Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Cris Machado. A videoaula de hoje vai ser a união do square da flor rasteira, ó. Essa aqui é a flor rasteira. Então, vou tá ensinando vocês agora como fazer a união dos square sem cortar o fio, sem emenda e sem cortar o fio. Pessoal, pra fazer a união do square, o certo aqui, o jeito que eu faço é deixar a flor assim, ó, tá vendo? Só faz aquela primeira camada aqui com o verde, como tá na minha videoaula da flor rasteira, e eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês. E você vai fazer somente essa primeira volta aqui com o verde, e você vai fazer três. Só que a última aqui, ó, a terceira, você não vai cortar o fio, porque você já vai começar a trabalhar e já vai fazer aqui a emenda dos squares, tá bom? Pra essa videoaula aqui, eu vou precisar somente do verde 9536, que é o que eu vou fazer a união dos squares. Só que se você quiser saber a cor aqui, ó, da flor, essa cor que eu utilizei na flor é a 9427, tá tudo lá na videoaula da flor, tá toda a lista de material, tá bom? E esse material aqui você encontra na loja P7 Armarinhos. Eles são super de confiança, a entrega muito rápida, e o atendimento deles também é muito bom. Gente, é preço justo. Vocês clicam aqui no link também na descrição, que eu vou deixar todos os links dos canais de vendas deles, e você vê qual o melhor pra você. Então, aqui, ó, eu vou iniciar com aquela florzinha que eu deixei aqui, ó, o verde eu não cortei, e vou deixar as outras duas aqui à espera. Eu tô trabalhando com a agulha de três e meio milímetros, vou vir aqui, ó, finalizei com um ponto baixíssimo, vou vir aqui pra dentro das cinco correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, deixa eu dar um zoom aqui. E aqui dentro eu vou fazer um leque, que vão ser três pontos altos, ó, já tenho a primeira ali, que é a correntinha, as três correntinhas, é um ponto alto. Então, fiz mais dois, fiquei com três. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, venho aqui no mesmo espacinho, três pontos altos. Até chegar ali na hora onde eu tenho que fazer a emenda dos meus squares. Faço uma correntinha, venho aqui no espacinho, ó, e vou fazer quatro pontos altos, igualzinho na videoaula da flor. Porém, eu vou deixar pra fazer agora aqui na união dos squares com vocês. Sempre que você for unir os squares, faz igual eu tô fazendo aqui, dessa rasteira, tá? Aí, fiz assim, ó. Vou fazer uma correntinha, na próxima argolinha, quatro pontos altos. Uma correntinha, vou pra dentro do Vzinho e vou fazer outro leque. Essa é a forma como eu emendo os squares dessa flor rasteira. Duas correntinhas, venho aqui, ó, dentro do Vzinho, três pontos altos. Uma correntinha de separação, aqui dentro da argolinha, vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, nessa argolinha também, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E olha que eu trabalhei esse lado aqui, trabalhei esse lado aqui e também esse lado aqui. Vou fazer uma correntinha e aqui, nesse Vzinho, eu vou fazer apenas três pontos altos, ó. Um, dois e três. Ficando assim. Agora, eu já vou começar a unir os meus squares. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou pegar aqui, ó, um desses squares e vou fazer assim, ó. Dentro de um Vzinho desse aqui, eu vou laçar o meu fio e aqui eu vou fazer três pontos altos também. Um, dois e três. Ó, ficou assim, ó. Agora, eu vou virar aqui, ó. Tá vendo? Avesso com avesso. E vou trabalhar aqui os meus espacinhos, ó. E vou trabalhando aqui também, unindo. Então, aqui nesse espacinho da flor, aqui onde eu já fiz a base com verde, eu vou fazer um ponto baixo, laço o meu fio, venho aqui na argolinha e vou fazer os meus quatro pontos altos. Trabalhando assim o meu square. Três, quatro. Fiz os quatro pontos altos, vou vir aqui, ó, no espacinho de uma correntinha, vou prender com um ponto baixo. Laço o meu fio, venho na próxima argolinha e vou fazer os quatro pontos altos novamente. Um, opa, que desfiou o fio. Aqui eu vejo, pessoal, ó, se eu achar que ficou repuxando, eu posso colocar uma correntinha antes de prender no espacinho. Mas eu acho que não ficou repuxando, ó. E não ficou feio, então, não vou fazer correntinhas. Mas se você achar na sua tensão de pontos, você pode fazer uma correntinha antes de prender aqui o ponto baixo na argolinha. Na correntinha. Vou fazer aqui quatro pontos altos. Três. E quatro. Venho aqui no espacinho de correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Laço o meu fio, volto aqui no Vzinho e vou trabalhar aqui três pontos altos. Dois. E três. Agora, como é o leque, eu vou fazer uma correntinha. Vou prender aqui, ó, dentro do leque com um ponto baixo. Faço uma correntinha novamente. Volto aqui, ó. Dentro do Vzinho e vou fazer os outros três pontos altos do meu leque. Dois. E três. E aqui, ó, já tá unido o nosso primeiro square. Eu fiz aqui, ó. Uma correntinha, prendi aqui dentro do leque com um ponto baixo. Fiz uma correntinha, voltei pra dentro do Vzinho e fiz três pontos altos. Agora, eu vou trabalhar normalmente aqui essa lateral. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, venho aqui, ó, e vou fazer quatro pontos altos. Essa união aqui, pessoal, é sem cortar o fio, tá? Faço aqui, ó, quatro pontos altos. Uma correntinha, venho aqui, ó, na próxima argolinha e vou fazer quatro pontos altos também. Três. E quatro. Uma correntinha, venho dentro do Vzinho e vou fazer o meu leque. O meu leque sempre vai ser três pontos altos... Intercalados por duas correntinhas. Então, fiz aqui os primeiros três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, novamente no mesmo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui, ó, dentro da argolinha de cinco correntinhas e vou fazer quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha. Na próxima argolinha, também faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha, venho pra dentro do Vzinho e agora só vou fazer três pontos altos. Porque eu já vou emendar o próximo square. Três pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pegar aqui, ó, a minha florzinha, vou vir aqui dentro do Vzinho e vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Agora, vou novamente virar aqui, ó, a minha flor. Tá vendo? Ela fica assim. Não se assuste, tá certo, tá? Vou virar aqui, ó, avesso com avesso. Vou trabalhar novamente unindo aqui, ó. Venho aqui nesse primeiro espacinho de correntinhas, depois daqueles três pontos altos do leque, ó. Venho aqui e faço um ponto baixo. Laço o meu fio, venho pra dentro dessa argolinha de cinco correntinhas da flor que eu estou unindo. E vou fazer... Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Venho pra aqui, ó. O square já tá pronto. Venho aqui, ó, no espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Laço o meu fio, volto aqui pro espacinho de cinco correntinhas. Vou trabalhar os meus quatro pontos altos normalmente. Dois. Dois. Três. E quatro. Venho aqui pro espacinho de uma correntinha e vou prender com um ponto baixo. E assim, eu já estou ligando, ó, o meu square. Olha só que coisa mais linda que vai ficando. Laço o meu fio, venho aqui pra dentro do Vzinho, vou fazer três pontos altos. Deixa eu dar um zoom aqui pra melhorar pra vocês verem. Não posso dar muito porque senão vocês não veem direito, ó. Dois. Três. Três pontos altos. Agora, como é o meu leque, eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó, dentro do outro leque do próximo square, ó. Venho aqui, faço um ponto baixo. Uma correntinha novamente, volto pra dentro do meu Vzinho e vou fazer o restante do meu leque. Que são três pontos altos. Três. Faço uma correntinha, venho aqui pro espacinho de cinco correntinhas, vou fazer os meus quatro pontos altos. Agora, eu já tô trabalhando a lateral, porque o meu square aqui, ó, já está unido. Acerta aqui, ó, tá unido os meus três square. Agora, eu só vou seguir trabalhando aqui. E, pasmem, eu não corto o fio, tá? Eu sigo fazendo sem cortar o fio. Se você seguir a videoaula direitinho, você vai conseguir fazer sem cortar o fio, tá? A emenda. Então, vou fazer aqui, ó, três, quatro pontos altos, uma correntinha, laço o meu fio, venho aqui pra dentro das cinco correntinhas e vou fazer novamente quatro pontos altos ali também. Quatro. Vou fazer uma correntinha e no Vzinho eu vou fazer um leque. Que são três pontos altos. Duas correntinhas e novamente no mesmo espacinho, mais três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui pro espacinho de cinco correntinhas, vou fazer quatro pontos altos. Uma correntinha e no próximo espacinho também faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha e no Vzinho eu vou fazer outro leque. Então, faço três pontos altos. Opa, que desfiou o meu fio. Duas correntinhas e novamente três pontos altos. Um, dois, três. Agora, aqui já tá unido o meu square, já fiz aqui, ó, a ponta tá unido. Agora, eu vou descer trabalhando aqui toda a lateral, tá? Vou descer trabalhando normalmente, já está unido. Então, não tenho mais que fazer união, mas vou descer aqui, ó, faço uma correntinha, venho no espacinho de cinco correntinhas, vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, aqui no espacinho de cinco correntinhas, faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha. Tá vendo aqui, ó, dentro do Vzinho que eu só fiz aqueles três pontos altos? Então, aqui dentro desse Vzinho, eu preciso ter um leque. Então, aqui eu vou fazer três pontos altos também, ó. Um, dois e três. E como é o meu Vzinho, eu vou seguir fazendo na parte da emenda a mesma coisa, ó. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, naquela correntinha que eu fiz entre os três pontos altos. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha novamente, porque eu vou trabalhar aqui, ó, o outro leque aqui. Então, aqui eu já formei um leque, tá vendo? E eu vou formar mais um leque aqui também. Então, vou fazer aqui três pontos altos. Um, dois, dois, três. Faço uma correntinha, vou trabalhar aqui meus quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, no próximo espacinho, quatro pontos altos novamente. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha, aqui novamente, ó, no Vzinho, eu só tenho três pontos altos. Eu preciso ter um leque aqui, então, vou fazer aqui, ó, três pontos altos. Uma correntinha. E bem aqui, ó, onde eu fiz uma correntinha entre três pontos altos e outro. Pra ligar o leque, pra ligar o square, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou novamente aqui pro próximo Vzinho, onde só tem três pontos altos. E vou fazer três pontos altos aqui pra completar novamente, assim, o meu leque. Então, fiz aqui novamente três pontos altos. E fica assim, ó. Já está ligado aqui, ó. E completei os meus leques, tá vendo? Agora, eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, pro espacinho de cinco correntinhas. Vou fazer os meus quatro pontos altos novamente. Dois, três, quatro. Uma correntinha, no próximo espacinho, quatro pontos altos. Uma correntinha. Aqui dentro do Vzinho, eu vou fazer o meu leque, que vão ser três pontos altos. Duas correntinhas. E, novamente, três pontos altos no mesmo lugar. E já tô aqui finalizando o meu square, a minha emenda dos meus squares, sem cortar o fio, tá? E sem emenda nenhuma. Eu fiz direto. Faço aqui, ó, uma correntinha. Venho aqui pro espacinho de cinco correntinhas. Vou fazer novamente os meus quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, venho aqui pro próximo espacinho, e vou fazer novamente quatro pontos altos. Uma correntinha, e vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz pra subir, eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu posso cortar o meu fio, pra depois tá fazendo o arremate. Eu vou puxar aqui, ó, essa linha aqui pra frente, e vou passar por baixo das duas argolinhas. Vou puxar pra lá, insiro a minha agulha aqui dentro da correntinha, por onde saiu o fio, puxo essa linha pra baixo. Finalizando assim, ó, e dando o acabamento perfeito aqui. E fica assim, ó, a emenda dos nossos squares. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Fica perfeito. E eu só cortei o fio uma vez, que foi essa aqui pra finalizar. Essa é a emenda dos squares, perfeita, sem emenda, né? E sem cortar o fio. Muito mais prático, né? Perfeito, e olha que coisa mais linda. E assim, você já tem uma base pro seu tapete também. Aí, se você quiser fazer um tapete retangular, é só seguir fazendo aqui, normalmente. Se você quiser fazer oval, aí você vai ter que fazer as alterações aqui, pra que ele fique oval, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, da emenda dos squares, da flor rasteira. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui abaixo o que você achou. E compartilha esse vídeo com as amigas. E se você não for inscrito no canal, se inscreva e ativa as notificações. Que assim, sempre quando eu postar vídeo, chega a notificação pra você. E também você me ajuda no crescimento do canal, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e que ele abençoe a todos nós. Mua!